Olha, o Museu da UEM está com uma ação diferente. Quem for visitar o MUD precisa levar uma tampinha plástica para ser encaminhada para o pessoal da reciclagem. A expectativa de arrecadar pelo menos mil tampinhas de plástico. Essas tampinhas de garrafa PET. Reportagem, Raíssa. Dentro da programação da semana Lixo Zero, o Museu aqui da UEM e o MUD está realizando uma campanha para a coleta de tampinhas como essa, tampinhas plásticas. A gente vai entender tudo isso com a professora Sônia, que é coordenadora do projeto. Qual o objetivo de tudo isso? Recolher e coletar essas tampinhas plásticas? O maior objetivo é que as pessoas compreendam, para além das questões ambientais, a importância que essas tampinhas têm no sentido de valor econômico, valor social e valor ambiental também. O que elas podem se transformar? A partir dessa coleta, vocês vão destinar elas para onde? Isso, no momento em que as pessoas fazem o descarte correto de qualquer produto reciclável, eles entram no ciclo da logística reversa e podem novamente ser produzido, entrarem no ciclo de produção de um novo produto. Por exemplo, essas tampinhas de plástico, ela pode lá na indústria, após a separação correta, ser produzido um material como sola de calçado, móveis para piscina, móveis para jardim, rodinha dos carrinhos de brinquedos. Então, existe uma infinidade de outros produtos que podem ser feitos com esse material que foi descartado corretamente. Fora que eles vão deixar a natureza, né? Não vão voltar para a natureza de qualquer forma. Exatamente, porque lembrando que o plástico para se decompor na natureza leva cerca de 500 anos. Então, vamos explicar aqui para o pessoal, tá? Como participar. Tem aqui essa caixa gigante, né? Que é a caixa coletora. E a partir daqui, as pessoas podem deixar, então, as tampinhas aí. Isso. Como nós, hoje, é o primeiro dia da semana Lixo Zero, aqui em Maringá, que é um evento que acontece em outras cidades do Brasil já, o Mood instituiu que todos os visitantes do Mood, a partir de hoje, deverão trazer a cada visita que vierem, uma tampinha para que seja colocado nessa caixa. Durante essa semana Lixo Zero, o nosso objetivo maior vai ser coletar essas tampinhas e, ao final da semana, nós vamos fazer um sorteio, vamos contar quantas tampinhas nós coletamos e essas tampinhas serão doadas para uma das cooperativas aqui de Maringá. E outro detalhe importante, tá, pessoal, é que não precisa ser exatamente essas tampinhas comuns que a gente conhece, que é de garrafa plástica, né? Aqui tem tampinha de requeijão, tem tampinha de outros produtos, amaciante, como você mostrou, né? Então, diversidade muito grande. Isso. Qualquer tipo de tampinha de plástico. Importante que essas tampinhas estejam limpas para evitar proliferação de ratos, baratas e moscas. Então, a tampinha do sabão em pó líquido, do amaciante, a tampinha do requeijão, tampinha de suco, de água, qualquer tampinha plástica. Então, vamos pegar uma tampinha aí, tampinha daqueles negócios de maionese, tampinha sendo plástica, ou tampinha de garrafa também. Vá participar lá e, com certeza, leva a tampinha, que vai ser legal aí a participação de todo mundo. Vamos ver se eles conseguem arrecadar pelo menos mil tampinhas lá no local. Vai? Você vai? Tamo junto, então, hein?